É, viva a batalha, viva o mosteiro da batalha, seis anos que eu vejo essa imagem aqui, seis anos, hein, seis anos morando aqui em Portugal e vai fazer seis anos que nós moramos aqui na batalha, Vila Batalha, é muito bom, é bom demais, e é isso né rapaziada, olha aí o Taylor, o Taylor hoje não teve aula, nós fomos almoçar, a semana é, parada leitiva, oi, tudo bem, aí galera, a Tereza ali, tá grande né, logo mais, logo mais vai ficar maior que eu, eu e a Amanda, eu e a Amanda são pequenininhos, vai lá ver a Tereza, vai lá ver a Tereza, vai lá ver a Tereza, vá, e pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Taylor, gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal, e hoje, né, estamos aqui na Vila Batalha, e claro, não posso esquecer, tenho 24 anos e a Amanda tem 23, o Taylor tem cinco anos, agora em fevereiro eu vou fazer seis, ele é o verdadeiro português né, porque ele nasceu aqui em Portugal em 2018, 2018, em fevereiro de 2018, é isso, olha aí ó, estamos aqui ó, na Vila Batalha, seis anos aqui em Portugal, eu tenho só o que agradecer né, eu gosto muito desse país, já viajei por vários países aí, culturas diferentes, vidas diferentes, muito bom, muito bom, porém, Portugal tem o meu coração, gosto muito de viver aqui, e com certeza vai ser meu ponto, foi meu ponto inicial né, porque eu comecei uma vida aqui, querendo ou não, eu emigrei com 18 anos, e vai ser meu ponto final, isso mesmo, eu vou morar aqui em Portugal, não vai ser é... só é algum tempo, não, vou morar aqui em Portugal, tenho certeza que minha vida vai ser aqui em Portugal, porém claro, nós queremos viajar né, conhecer outros países, outras culturas, viver outras experiências, a gente já viveu várias experiências aí, já conhecemos 17 países, mas com certeza nós queremos mais né, e é isso, olha, tá ali com a Tereza, Tereza, Tereza é a... é uma amiga minha de trabalho há alguns quatro anos atrás, estão ali conversando, vou perguntar, ô Tereza, sabe de alguma casa para arrendar aqui? Tá difícil, não, atenção, não é de 700, 800 euros não, é muito caro, pronto, eu tava conversando ali com a Tereza em questão de arrendamento galera, arrendamento tá muito complicado aqui em Leiria e aos arredores, e é isso né, tô à procura, não é pra mim, e sim para uns amigos, mas também na busca, vai dar tudo certo, vim aqui no CTT, resolver o negócio, bora? Bora! Olha aí ó, sinal que o inverno chegou, o inverno tá chegando, o inverno chegou, olha só, é bom demais, você gosta amor? Eu adoro! Eu também gosto! Eu gosto! E olha ali, eles já estão montando um presépio lá galera, ó, estão montando um presépio, estão enfeitando já a cidade, né, olha aí ó, maneiro, friozinho, friozinho bom, é bom demais! O quê? Tão pesado? Tão pesado? Ó rapaziada, o celular do Taylor voltou a funcionar, ó, tinha queimado o display, do nada eu tô funcionando, então é isso né, já que seu, seu celular voltou a funcionar, você tem o celular aí pra tu utilizar, até estragar, é, porque isso aí logo vai estragar, olha aí ó, tudo detonado aqui ó, tudo quebrado, agora você vai utilizar até estragar, não, eu não gosto de Minecraft não, não gosta de Minecraft, é? Tá vendo aqui galera? Ó, isso aqui é do sofá, mandei, calma, 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 deixa eu falar, é, eu mandei já o sofá do senhorio pra arrumar, tá? Já tá restaurando o sofá do senhorio, pra mim devolver pra ele conforme ele me entregou, vai ficar novo, esse aqui é o encosto que tá bom ainda, tá vendo ó, tem sofá aqui, então vai lá falar pra ela, ô amor, ele quer usar o banheiro, é né? Ó, esse aqui é o colchão do senhorio, mas eu não vou devolver esse colchão porque eu vou utilizar, esse aqui é a árvore de quem não sabe, eu tenho um reboque, quem quiser, é, acionar, né, algum serviço, é, eu posso transportar mercadorias e carros, tá bem? Então é isso, primeiro link aí debaixo na descrição tá o WhatsApp, quem quiser, é um serviço de reboque, pronto-socorro, ok? Ixi, também chegou o cartão pra mim carregar o carro, isso mesmo, vou carregar o carro pela primeira vez, e é, na tomada aí, na, na, na batalha. E olha, eu comprei um celular novo pro tele, porque o celular dele tinha estragado, ó, comprei esse, esse da Xiaomi, né, ó, Xiaomi, agora é meu, porque o seu volta a funcionar, é meu agora, ó, pra quem não sabe, eu tenho esse, essa, esse que limpa a casa aqui, é da Xiaomi, e eu comprei esse telefone aqui da Xiaomi pro Taylor, ele é um, Redmi Note 12, 5G, Ice Blue, né, 4GB de RAM, 128GB de memória, pra, pra baixar bastante jogo, porque ele gosta de jogar, né, tal, é, né, você gosta? Eu já tenho muito. É? Aí, amor aí. E, só que o celular dele voltou a funcionar, então esse vai ficar pra mim, né, Taylor? Sim. Brincadeira, galera, é dele, tá? Comprei pra ele, ó. Olha, veio isso. Comprei pra ele, custou aí 200 euritos. Veio pra carregar. É, veio pra carregar, deixa aí, custou 200 euritos, e pronto, é um celular bonzinho pra ele. Não vai colocar na caixa do isso. É, 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 você, 6 anos de idade, e tem um celular, de 200 euritos. E quanto eu estragar esse, tem que colocar na caixa? É, né? Vou mostrar o quanto o celular você já estragou, vou mostrar, vou explanar. Dois? Dois, com esse três que você estragou. Três celular você já estragou. Três? Três. Outro que era o bebê? É, eu vou te mostrar qual. Olha aí, ó. Taylor já estragou esse aqui. Que aqui também tá? É, todo estragado. Ele estragou esse aqui. Esse aqui era um celular muito bom na época, hein? Ele tem a tela curvada. Taylor conseguiu estragar esses dois celulares aqui. Esse daqui, olha. Estrago. É, e você estragou esse aí também agora, né? Sim. Pra quem não sabe, o Taylor tem Instagram, hein? Taylor tá virando gente grande, ó. Taylor Pires Bastos tem Instagram, olha a fotinha dele lá em Nova York, hein? Playboy demais. E é isso, ó. Taylor já estragou esses dois telefones, né? E agora estragou esse, só que já tá voltando a funcionar de novo. E é isso. Eu comprei esse aqui pra ele, mas só vou dar quando... Pronto, aquele lá for a vida mesmo. Não sei. É isso. Olha aí, pessoal. Veio três cartões de recarga, ó. Bem-vindo ao futuro. Eita! Esses cartões aqui eu consigo carregar o carro na rua, velho. Olha que da hora. Ó, Lucas Taylor. Esse aqui, ó. Três meu, né? E agora três da Amanda, ó. E veio três pra Amanda também, ó. Porque esse caso se perder um tem outro, entendeu? Olha que da hora. Vou abrir pra ver como é que é. Três pra Amanda e três pra mim. Olha aqui, ó. Quem diria, ó. Amanda Luiz. Pra carregar o carro, velho. Vamos lá testar já, amor? Simbora. Bora testar pra ver se... a carga que você passar aqui vai descontar débito direto da minha conta. Olha só que doido. Da hora, né? E chegou também meu cartão de débito, galera. Eu tenho conta no Active Bank e no novo banco, né? Active Bank já há mais de seis anos também, hein? A primeira conta bancária que eu abri foi Active Bank. Tenho até hoje um dos excelentes bancos aqui de Portugal. Recomendo muito, hein? E chegou meu cartão e o da Amanda. Renovou. Agora sim. O Taylor... A Amanda tá ativando os cartões. O Taylor tava agoniado, galera, em falar pra vocês. Sim, compramos uma casa nova. Mas não é uma casa pra morar, não. É casa pra elas. Ei, queira. Você tem uma casa nova. É. Amora. Ela tá moendo ursinho. Moendo ursinho. Amora. Ei, comprei uma casa nova pra vocês. Olha aqui a casa nova que compramos. Sim. Compramos uma casa nova. Hã? Isso aí não funciona mais, não. Você destruiu os seus celulares. Ó. Compramos uma casa nova, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que legal. Essa casa aqui nos custou setenta euros, véi. Paguei setenta euros, mas é uma casa bem grandinha. Pra caber as duas, tá? Por quê? E pra caber é o Simba. O Simba não. O Simba não precisa de casinha. Não é mesmo? Não é, queira. Ó. Ai, que meu Deus do céu. Que minha pretinha. Oi. Oi. Ó. Pode. Vai, abre. Abre aí. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha. O que acontece. Ó. Isso aqui, ó. É sempre limpo, tá? É só as vezes que tá sujo e tal. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui um negócio. Ó. Por que eu comprei essa casa? O espaço que essa casa vai ocupar aqui, né, é o espaço que essa... Isso aqui é uma caixa que minha irmã cortou e fez como uma casinha pra Amora. Só que a Amora destruiu tudo. Ei, ei. A Amora destruiu outra casinha da... Duas casinhas da Kira e ainda destruiu aquela casinha, porque ela fica mastigando, sabe? A Amora é terrível, velho. Mas agora já tá se comportando mais. Ó. A fraldinha ficou ali no cantinho. A ração do gato, a água e a ração delas. E a nossa sala aqui, ó. Eu tampei assim, tá tampado. Porque o gato ficou aqui em casa e a gente pegou ele aqui no sofá. Nós não quer ele aqui no sofá. Então a gente, tipo, né, colocou isso aí e esse caso ele ficar aqui no sofá. Compramos isso aqui, como vocês viram no vídeo anterior, né? Aí, ó. E aqui ainda... Pronto, tá aqui. A gente vai ver o que vai fazer. E vamos colocar uma portinha aqui, né? Vocês sabem. E a nossa sala tá aí, ó. Távamos aí ontem. É isso, aproveitando. E a casinha eu vou montar aqui, galera. Vamos ver como é que vai ficar. Yeah. Olha aí, rapaziada. Olha aí. Isso aqui é o manual, né? É fácil. Olha aí. O quebra de cabeça tá aqui. O puzzle tá aí. E eu vou montar. Depois eu volto com vocês. Já vou montar lá na sala, né, amor? E aqui? Já vou montar na sala, então. Vamos levar pra lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A casinha já tá se transformando, galera, ó. Olha, Amora. É uma invejosa. É uma invejosa. Vai. Vai. Vou pôr... Vou pôr... Sim, eu vou pôr. Aí, ó. Vai ficar bom. A nova casa de vocês vai ficar boa, hein? Vem cá, né? Amora, não é pra ficar comendo, não, tá? Come tudo, véi. Tá doido, véi. E ainda... Ah, não, gente. Que espaço é esse? Olha que espaço. Vai, casinha. Vai, casinha. Olha aí, ó. Agora... Não tem portinha? Tem suíte master. Não, não... É. Engraçado é que tem buraco. Tem buraco, né? É porque a gente pode aplicar alguma portinha. Vai. Vai, casinha. Vai, casinha. Bora, 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 bora. Vai, vai. Entra. Ai, ai. Aqui, ó. Mostra aí o que tá aqui. Ah, é. Aqui do lado tem um... Tem um acessório que abre, tá? Olha aí, ó. Eita. Olha aí, ó. Pra limpar a casinha e tal. Olha. Bacana, né? E ainda a casinha, galera. Combinou... Com a nossa sala, ó. E aí, o que vocês acharam? Uma boa compra? Sim? Sim ou claro? Uma boa compra, sim ou claro? É, isso. Estiloso agora, hein? Tira essa coisa feia aqui. É, essa coisa feia aí. Vamos jogar fora. E é isso, né? Isso aqui tem que lavar. A Amora rasgou também, ó. Meu Deus do céu. Prejuízo. Eu vou costurar isso aí. Olha o prejuízo aí, ó. Para de fazer isso. Vai, casinha, as duas, vai. Vai, Lili. Amor. Amor, esse menino é demais. Olha aí, ó. E essa suíte aí? Cabe mais um aí? Cabe mais um aí nessa suíte? Cabe. Cabe, é. Para de incomodar ela, amor. Coitada da Kira. Olha aí, ó. Meu cantinho. Eu dei uma limpada aqui no quarto, tá vendo? Tudo branquinho. Ó. Agora a próxima missão é lá fora, rapaziada. Olha aí o lodo. Esse lodo. Complicado. Mas eu dei um grau aqui, ó. Já não tem mais mofo, tá vendo? Ó. Tudo limpinho, tudo bonitinho. E é isso, né, amor? É isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É isso. Ai, que gostei. Mano, ficou muito bom esse espaço aqui. Ficou muito bom. O que vocês acharam? Ficou muito bom, né? Queiro tá lá dentro da casinha, hein? E é isso. Muito bom. As pouquinhas vai ficando como a gente quer. Gana?